Muito bem, estamos começando mais um Mix daqui, eu sou o Fábio Rezende e toda sexta-feira a gente tem esse encontro marcado, né? Nosso podcast aí de grande audiência. E hoje o meu entrevistado é um cara que não tem medo do trabalho, tem uma energia incrível, vem se destacando hoje aqui em São Luís Gonzaga como gerente, muito bem casado, pai aí de duas meninas, gêmeas e tal. Enfim, cara iluminado, abençoado, o meu convidado dessa noite é o gerente do Atacadão das Baterias, Júnior Andrade Machado. Seja bem-vindo, Júnior, boa noite. Boa noite, Fábio, boa noite ao pessoal que está assistindo nós aí. Fábio, então a gente veio aí, né? Pegamos e... Não, e o cara veio numa pinta, numa beca, hein, Liel? Num sapatinho, olha! Arrasou aí! Que banque, Júnior! Então, Fábio, eu quero agradecer pela oportunidade também, né, Fábio? Sempre, tu me convidou aquele dia, daí eu digo, bá, Fábio, mas será que eu não vou travar lá, né? As pessoas sempre têm essa... Mas é tranquilo, né, Júnior? Claro, Fábio, assim, é um negócio diferente, né? É a primeira vez que a gente participa e tudo mais, mas lá na rádio a gente já vai mais frequente, então é tranquilo, né? Então, parabéns, viu? Parabéns por ter aceitado esse desafio. Tem pessoas que não é de primeiro, assim, é... Luz, né, Júnior? Para o Câmara e tal, mas tu viu que o Eniel caprichou para ti hoje, hein? Não, Fábio, assim, eu que agradeço vocês aí também, né? Quem a gente assiste em casa, a gente não sabe como é que funciona, né? Daí o Eniel aqui, você puxa, né? É, não, realmente, o rapaz aí, não é fácil... Não, e olha que interessante, né? O Júnior me contou, quando eu convidei ele para o programa, ele foi lá no YouTube e olhou todos os outros mix daqui para ver como é que funcionava a coisa. Tu? Não, é, Fábio. Estudou o negócio aí. Claro, porque assim, Fábio, a gente assiste, não assiste todos, assiste das pessoas que a gente conhece, né? Daí tu vai lá e assiste, daí eu digo, não, mas eu não vou ser bobo, né? Eu assisti uns quantos que foi gravado, né? Eu digo, não, agora nós vamos lá, né? Porque a gente tem que ter uma noção de como é que funciona, né? Exato. Não, para o Fábio não me pegar mal, né, Fábio? Não, e a gente te agradece, viu, Júnior? Júnior, então vamos saber um pouquinho da tua história, como é que tudo começou, e conta um pouco da tua trajetória, que eu sei que é bem bacana. Então, Fábio, eu sou natural de São Luiz Gonzaga, né? Então, comecemos a trabalhar bem cedo, né, Fábio? Porque eu sempre digo que a gente aprende e não ocupa espaço, né, Fábio? Isso, isso. Minha trajetória começou, Fábio, eu tinha 12 anos de idade, e surgiu uma oportunidade, eu estava estudando de manhã, e trabalhava de tarde, né, meio turno, daí até às vezes a gente está conversando com a mãe, com o pai, lá em casa até, a respeito dos horários que eu fazia, né, eu chegava, saía, entrava na escola às 7h30 na manhã, saía às 11h30, naquela época era às 11h30 que a gente saía, almoçava às 1h30, estava no trabalho. Só que eu tinha horário para começar e não tinha horário para sair, né, Fábio? Ah, é? Porque eu ia à noite adentro, né? Nossa, com 12 anos já. 12 anos, daí, daí muitas das vezes, daí o pai ia me buscar, às vezes eu ia de bicicleta, era lá perto do cemitério, lá em cima, oficina. Daí trabalhei um ano ali, Fábio. Eu ia te perguntar, foi numa oficina, teu primeiro... Oficina de carro. De carro, é? De carro, isso. E daí chegava em casa, tipo, 9, 10 da noite, e daí foi acontecendo as coisas, né, eu sempre digo, que nem a gente sempre está conversando, as coisas acontecem no momento certo, né, Fábio? Exatamente, é. Daí trabalhei um ano, um ano e uns dois meses ali, e daí não era o que eu queria, né, porque o cara, o guri novo. Sim. E daí, tipo, naquela época a Fábio ganhava 20 reais por semana. Ah, é? Por semana? Por semana. E o que você fazia com o dinheiro desses 20 pilas, suado, assim? Fábio, eu guardava o dinheiro, porque naquela época andava de bicicleta, né? E daí, antes de trabalhar sempre, era o pai que ajudava. Ajudava, daí, tipo, umas 20 reais, era um baita de um dinheiro. Sim, eu lembro, na época, isso o que, uns... Fábio, eu... Interrega a tua idade aí. Ei, Fábio, isso aí tem... eu estou com 31, né? Quase 20 anos atrás, então. Quase 20 anos atrás. É, 19 anos. Então, Fábio, daí eu parei de trabalhar. Sim. Daí, com 14 anos, o pai me deu uma moto. O quê? Com 14 anos, o pai me deu uma moto. E eu curioso, né, Fábio? Dei um dia, mas eu vou desmontar essa moto. Que coisa. Comecei a desmontar a moto, desmontei o carburador, não soube montar. Daí, eu digo, pronto, o que nós vamos fazer, né? Daí, tem o Rogerinho lá perto do pole, Center Moto Peças. Cheguei lá no Rogerinho, lá, para ele arrumar o carburador para mim, montou, fui lá, botei na moto, funcionou. E dali para frente, eu comecei a estar sempre lá pelo Rogério, estar lá e fui... Curioso, sempre de olho. Um dia eu disse assim para o Rogério, Rogério, tu não está precisando de ninguém para trabalhar. E eu já tinha 14, né? Tá. 14 anos. E tu já andava de moto com 14 anos. Tu andava, né, Fábio? Aquela época não era tão rígida a questão de policiamento e coisa e tal, né? E daí, peguei e comecei a trabalhar com o Rogério. Daí, já era R$60,00 por semana que ganhava. Já melhorou, né? Olha aqui, legal. E daí, dali para frente, Fábio, tipo, até os 19 ali, 19 anos, foi moto. Minha vida inteira ali foi moto. Moto, trabalhei com o Rogério mais ou menos uns 4 anos. Me surgiu uma oportunidade da Motostar com a Mauri. Hoje a Mauri dá aula até lá no Polivalente. Trabalhei com ele 2 anos. Daí, nesse meio tempo ali, foi passando, passando. Daí, eu saí do Amauri. Saí do Amauri, não estava muito bom os negócios e coisa e tal. Saí do Amauri. Aí, veio a parte brava, né, Fábio? Ah, é? Eu já tinha 18 ali. Daí, eu comecei a trabalhar no frigorífico. E aí, baridade. Aí, o bicho pega. Aí, o bicho pegou, Fábio. Porque os horários é tudo diferente, né? O que acontece? Eu trabalhava ali 22 anos, eu tinha. Não era 18, eu já ia ter mentir. 22 anos, estava no frigorífico. Começava às 5 da manhã, até às 3 da tarde. Daí, eu fui para o tratamento d'água lá. Só que daí tem um detalhe, né, Fábio? Daí, às vezes, não estava fluindo a questão do tratamento d'água. Tinha eu e um gurizão que começou junto comigo. Sim. E era nós dois. E o que fazia? O pessoal não aguentava lá na lenha. Porque a gente dizia, para carregar lenha nas caldeiras. Aí, a nós, né? Era o pau para toda a obra. E daí, Fábio, eu nunca esqueço, até esses dias o Delmar apareceu lá na loja. Daí, eu até apelidei. Ele dizia, ô, pirata. Pirata. O que você está fazendo da vida? Não, não, agora estou indo nos caminhões. Aí, entra um detalhe, Fábio, que eu sempre digo, tu tem que estar rodeado de pessoas boas, tu entende? Isso. Porque, geralmente, tu está trabalhando com uma pessoa. E daí, o cara diz, pá, Fábio. Mas, por mim, que tu se vire, tu entende? E eu, nessa minha trajetória toda, eu sempre tive pessoas boas do meu lado, tu entende? E aí, isso é fundamental, o que acontece? Botavam nós lá na lenha, era nós dois. Carregava de manhã e de medido. O intervalo era das 12h a 1h, a 1h, tu já chegava. Janeiro, Fábio, era calor. Bárbaro. E daí, tu não aguentar, sabe? E daí, passou ali, foi passando, passando, e as coisas, eu sempre digo, as coisas acontecem na hora certa. Cheguei em casa um dia, eu morava com o pai e com a mãe, naquela época, né? Sim, sim. Daí, até minhas gurias não eram nascidas ainda. Então, eu cheguei e disse para a mãe, eu digo, pá, mãe, não quero mais trabalhar lá. Os horários eram puxados. Fábio, é a questão que tu vai ser judiano, né? Eu sempre digo, que o cara aprende e não ocupa espaço. Só que, se tu tem um potencial para te explorar, e eu sempre fui meio cigano, né, Fábio? De lidar com o bric e... Tu falou do potencial, Júlio. Deixa eu te perguntar. Nessa época, tu já sentia que tinha um potencial maior, assim, para trabalhar em outra coisa? Fábio, eu sempre tive, assim, atitude. É, isso tu sempre demonstrou, meu. Tu entende, assim, ó. Eu sempre tenho uma coisa na minha cabeça, que se tu não sabe, corre atrás, que tu vai aprender. Se tu errar nesse trajeto aí, tu vai aprender com o erro e tu não vai errar mais. Eu sempre aprendi isso. Então, Fábio, um detalhe assim, ó. Se tu não arriscar, tu não vai saber. Tudo que é negócio que tu começar, tu tem 50% de chance de dar certo e 50% de dar errado. Isso aí é certo. Então, eu sempre digo, Fábio, tu tem que aproveitar a oportunidade enquanto tu é novo. Depois de uma certa idade, aí tu tem que ficar atrás do muro mesmo, né? Aí fica mais difícil, né? Claro. E assim, Fábio, e daí... Saí do frigorífico. Daí... Tu já tinha alguma outra coisa em vista? Fábio, na verdade, assim, o meu foco era de lá com venda. Porque eu sempre dava com brinque de moto e coisa e tal, e vendia. Desde o tempo das bicicletas, sempre tava trocando e pegava um troco de volta, e de um pouquinho voltava um troco, ganhava, perdia. Olha só. Então, o que que acontece? Daí, saí dali, fiz meu acerto e tudo, daí eles me perguntaram pra mim se eu queria sair mesmo, né? Sim, sim. Porque o que acontece lá na questão do tratamento da água, eu fazia tudo, tu entende? Então, eu digo assim, não, é o que eu quero mesmo, vamos ver o que Deus proverá daqui pra frente, né? Isso, isso. Porque eu sempre digo assim, Fábio, as oportunidades, do mesmo jeito assim, elas surgem pro cara quanto menos espera. Não tem, não é eu que determino a hora, não é tu. É quando o pai velho quer, que nem eu sempre tô te falando, né? Exatamente, é. Daí, Fábio, nesse tempo ali, daí eu encaminhei o seguro-desemprego. Daí continuei fazendo uns bico aqui, uns bico ali, daí eu já tava mais tranquilo na questão da mecânica de moto, já montava motor e coisa e tal, porque comecei do zero, né? E aprendi bastante com o Rogério. Então, Fábio, daí, saí do frigorífico, daí fiquei em casa no tempo do seguro, né? Tava com os seus pais ainda. Tava com os meus pais ainda. Daí, Fábio, tá, surgiu ali a oportunidade, me falaram que na GravaMotos, tava precisando de vendedor. Ah, GravaMotos, do Pachecão ali, é. Pachecão, isso. Daí, Fábio, numa segunda-feira, minto pra ti, numa sexta-feira, eu cheguei, daí eu tava na Bahia, num outro emprego que eu tinha arrumado pra fazer um bico com o Givanildo. Um esquetó. Daí, na Bahia. É, daí eu fazia uns bicos ali, daí eu digo, cara, mas tu quer saber de uma coisa, eu vou tentar lá na Grava. Peguei e... Cheguei, fiz currículo e tudo mais, cheguei a conversar com a Regina. Ah, Regina. Hoje é a Regina do Giovanni lá. Isso, isso. Do Giovanni Motos. Daí, ela tinha dois vendedores, ela precisava de mais um. Sentei, assim, como a gente tá, conversei com ela, daí ela não me deu muita conversa, né? Ela era gerente. Até hoje é minha amiga, Deus, quero muito bem ela. Então, o Fábio sentei, dei um currículo pra ela, a gente conversou e tudo mais. Daí, ela disse assim pra mim, Júnior, fala o seguinte, assim, ó, se eu precisar, eu te ligo. Vou ver, vou conversar com o pessoal e te ligo. Sim. Eu, aí, levantei da cadeira e saí na porta e voltei, Fábio. Daí, eu disse, Regina, tu tá precisando de uma pessoa e eu quero trabalhar. Fui bem curto e franco pra ela. Me dá uma oportunidade que tu não vai se arrepender. Uau, olha aí, ó. Atitude, hein? Isso conta muito, né, Júnior? Fábio, e ali, assim, ó, daí ela pegou e me disse assim pra mim, Júnior, então faz assim, ó, começa segunda-feira, vamos fazer um teste. Viu só. Fábio, quando tu entra numa empresa grande que nem eles eram ali, tu, assim, ó, tu quer vender. O primeiro negócio que tu fecha, eu te digo assim, ó, é muito satisfatório, tu entende? Porque o que acontece? Até tu fazer, criar uma casca, que nem a gente diz, né, de confiança das pessoas e tudo mais, eu te digo assim, ó, às vezes demora um tempo, às vezes acontece natural, só que tem um negócio, tu trabalhando honesto, Fábio, as coisas vêm, tu entende? Tu atrai coisas boas. Eu acredito nisso também. Daí, eu peguei, cheguei lá, tudo novo, né, Fábio? E eu digo, pá, vamos à luta, né? Daí tinha os treinamentos pra fazer, naquela primeira semana já fiz, na outra semana já saí a campo, que nem diz o ditado, né? San Nicolau. Fui, eu tinha a caminhonete pra andar e tudo mais, fui na Becker lá e, e conheci gentes e pessoas, pá, mas lá no, tá o derrincão, não sei das quantas lá, não lembro bem, o Juarez, nunca esqueço, Juarez o nome do cliente, quer comprar uma moto, Fábio do céu, era, andei, 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 não tinha fim, porque tu não conhece, tu entende? E daí não pega sinal de telefone, e abre porteira, e fecha a porteira, o tempo tava mais ou menos que nem tá agora, chovia muito, né? Daí, achei o galo, cheguei lá, tava de cavalo, um rebalho na cintura, baguala e meio, aura, daí, apresentei pra ele ali, as motos que a gente tinha disponível, ele pegou e me disse, não, eu quero a moto mais simples que tu tiver, que era uma Titan 125 KS, daí eu disse, e como que o senhor vai fazer? Lembra o ano isso, que ano foi isso? isso foi 2015, 2015, 2015, daí, ele pegou e me disse assim pra mim, não, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar o dinheiro, e o emplacamento, ele me disse, não, o emplacamento, eu consigo ler a idade, ter cortesia, né? Tava na promoção ali, então, quanto que custa? Nunca esqueço, 790, era o valor da moto, marcou, me deu o engenheiro, você deu o engenheiro, Fábio, nenhum recibo eu não dei pra aquele homem, só eu e ele, e Deus, lá no meio daquele, daquele fundão, a palavra, a palavra, ele me deu o dinheiro, e me disse assim pra mim, a hora que tiver pronta a moto, que tu tiver emplacada, tudo, tu me traz ela, Fábio, ele não botou os pés dentro da loja, e fechei o negócio com ele, isso foi, tipo, uma terça-feira, na sexta-feira, questão de 4 dias, eu entreguei a moto pra ele, emplacadinha, tudo bonitinho, e eu te digo assim, Fábio, a questão de confiança, tu entende, a gente ser honesto, peguei o dinheiro dele, cheguei de noite até, eu nunca esqueço, cheguei de noite, daí eu até liguei pra Regina, eu digo, Regina, o que eu faço com esse dinheiro? O que eu vou fazer, era de noite, eu não vou levar pra casa esse dinheiro, daí levei pra ela até, e aí que eu te digo assim, Fábio, eu acho que a questão assim, é de tu, dá o pontapé inicial, tu entende, as coisas é assim que acontece, só que nem tipo hoje, hoje as pessoas acham que é o mar de rosa, eu sempre digo, só enxergo meu mato, que eu posto de manhã lá, meus joguinhos de pádio, que nem eu falo, só que é o seguinte, Fábio, por trás de tudo isso, todo mundo tem um percurso. Tu veio construindo, né, Junior? Além não foi tão fácil, o cara carregou lenha, trabalhou oficina, é. Fábio, e assim, hoje, tipo, daí eu trabalhei, na Grava Motos ali, daí depois, o Pacheco resolveu vender, nós, era uma equipe ali, de todos, ficou eu trabalhando com o Giovanni, trabalhei 5 anos e 3 meses com o Giovanni, e daí, ali no Giovanni, eu era vendedor, e era mecânico. Mas eu lembro de ti, agora tu tá falando, passou um filme. e daí trabalhei 5 anos, Fábio, essas motos esportivas, essas BMW, tudo eu mexo, entendeu? Hoje, não sei se eu lembro, que às vezes eu chego lá no Giovanni, às vezes, ele me diz, viu, faz tal coisa ali pra mim, eu digo, cara, mas não sei se eu me lembro, mas não é, o que a gente aprende não ocupa espaço. E é uma coisa que tu gosta, Junior, moto, velocidade, tu sempre gostou disso? Fábio, sempre gostei disso, assim, até então, porque a trajetória toda começou, em relação a motor, questão de mecânica de carro, mecânica de carro, vou ser bem sincero, eu trabalhei bem pouco tempo, deu um ano, eu era muito novo, né, mas a questão de moto, a minha trajetória, a grande parte da minha trajetória, foi relacionada a moto, daí sempre gostei de corrida, Fábio, eu andei um tempo em Veloterra, daí depois parei, daí lidei com a casa arrancada, tem um punhado de troféu lá em casa, é, legal. E daí assim, Fábio, hoje, a minha prioridade é outra, né, eu sempre digo assim, as coisas vão mudando, não te digo, nem outro dia, eu estava até falando, plano de moto, a gente sempre tem, porque é um gosto, né, Fábio, é um hobby que, e é bom. E é bom, né, acho que a gente tem que, tem momentos de prazer, de descontração. E assim, Fábio, é que nem aquele ditado que eu falei, as coisas vão acontecendo, tu entende? Depois do Giovanni ali, eu trabalhei na Copa Trigo, dois anos e quatro meses, daí eu, na Copa Trigo, foi aonde, eu vou te ser bem sincero, o Fábio me abriu muito as portas, sabe, porque o que que acontece, tu tá na vitrine, né? É a Copa Trigo, é a Copa Trigo, né? E daí, surgiu a oportunidade do atacadão, nós chegamos no atacadão, né? Atacadão das baterias, né? Daí na Copa Trigo... Esse sucesso hoje, que é o atacadão em São Luís, aí. Na Copa Trigo, eu pedi pra sair, né, Fábio? Daí, eu digo, cara, daí a gente conversou com o Jonas, até o Alain me apresentou pro Jonas. Ah, sim, do atacadão. E daí, a gente conversou umas duas, três vezes, daí até eu digo, cara, ter que ser bem sincero assim, Fábio, eu perdi alguma noite sem dormir, porque o que que acontece? Tu tá tranquilo, e daí, daqui a pouco, surge as oportunidades, tu não sabe se é pra melhorar, ou talvez pra descer dois, três degraus, né? E daí, eu digo, cara, mas eu vou te dizer uma coisa assim, ó, vou entregar nas mãos de Deus. Daí, Fábio, deixa eu te perguntar, Júnior, a proposta era melhor, porque largar a Copa Trigo, assim, arriscar numa outra empresa, o que que fez tu tomar essa decisão? Fábio, assim, ó, eu vou te ser bem sincero, a questão, no momento, assim, a cidade em si, São Luiz Gonzaga, os patrões têm muito medo de dar comissão pro funcionário. É, salário fixo e aquilo ali. Tá. Só que, na realidade, Fábio, o funcionário dentro de uma empresa é o menor custo que tem. Você acha que é legal tu falar, né, Júnior? É o menor custo. E valorizar mais os colaboradores, né? O que que acontece? Hoje, com o Atacadão, a gente trabalha em cima de comissões. Então, eu digo, cara, eu vou trocar ali, ó, os primeiros meses, a gente sabe que não é fácil, porque era uma loja nova na cidade, né, Fábio? Isso, isso. Era um começo de tudo. E eu digo, cara, mas vamos fazer o seguinte, vamos arriscar. Daí, eu comecei botando a balança e coisa e tal, daí vamos pros números, né, Fábio? E daí, três primeiros meses ali, a gente empata, eu sempre digo assim, mas não tava perdendo. Era um começo de tudo, né? E graças a Deus, Fábio, dali pra frente, só vai. Tu iniciou como vendedor do Atacadão ou como gerente já? Como gerente. Ah, tu já começou como gerente. Daí, o que que acontece? Daí, no primeiro momento, nós precisávamos um trocador de óleo. E daí, eu digo, cara, e agora? E o Taylor, que hoje trabalha comigo? o Taylor, o Taylor, eu tava, eu tinha saído da Copa da Triga, tava pintando minha casa e o Taylor me ajudando. Tu vê, né? Daí, o Taylor trabalhava, o Taylor saiu do quartel e foi lidar na, no implemento agrícola, em Santiago. E daí, eu digo, cara, o Taylor, nós íamos de moto, assim, tava levando ele embora até, e daí eu digo, cara, mas, Taylor, você não quer trabalhar com nós? Viu só. As oportunidades, né? E daí, ele meio assim, né, Fábio? Meio assim, eu digo, cara, eu vou dizer uma coisa, tu não tem nada a perder, tu não tá trabalhando agora, de momento. Sim, sim. Tu quer arriscar, vamos marcar com o pessoal do Erechim, pra eu te fazer uma entrevista. Daí... Que a matriz da tua cadão é Erechim, né? Erechim, isso, comercial insert. Daí, Fábio, deu tudo, na realidade, eu cheguei em Erechim, pra fazer um treinamento, daí a Emily, que hoje não trabalha mais na insert. Ah, sim, eu lembro dela. A Emily falou, Junior, fechamos com o rapaz trocador de óleo lá. Assim, enquadrou no perfil que a gente precisa. Mas, claro, a gente conhecia, eu conheço ele, né, Fábio? Até então, de anos já conheço o Taylor, desde o tempo do Rogerinho ali, até a gente brinca, até as vezes que eu pulseava ele lá, e ele saía brabo. E daí, surgiu, Fábio, daí começamos eu, o Alain e o Taylor. Daí o Alain é o supervisor, né? Sim. E daí, começando na frente do Dalsim, lá embaixo. Eu lembro, eu lembro. Lá no Mercado Ribas, a nossa parceria já vende lá, né? Desde o começo. Desde o início. Da Rádio Cidade, né? Sim. Daí, Fábio, foi tomando uma proporção, aquilo ali, a peça foi ficando pequena. E daí... Mas eu lembro, assim, que estourou, né? Seis meses, Fábio. Eu lembro? Seis meses. Uma loucura. E daí, o que acontece? Troca de óleo, promoção e tal. A troca de óleo, Fábio, uma loucura, assim, ó. Não tinha lugar para estacionar lá. E lá é uma avenida bem movimentada, né? Sim, sim. Por causa do Dalsinha ali. Ah, sim. E daí, aquele tendel lá, e eu disse assim, cara, o que nós vamos fazer? E saí atrás da peça comercial para alugar, né? E o foco era na São João. Por quê? Ah, na São João ali. Claro, São João. Ele é o fervo, né? Entrada e saída da cidade, né, Fábio? Daí, procurei o Dedé. Estava chovendo, e eu digo, Dedé, o que acha da gente conversar a respeito do aluguel ali, coisa e tal? Uma primeira vez, ele não tinha se acertado. Porque até então, ele ia montar uma loja para a filha dele ali. E daí, ele estava aberto, eu estava fechado, e daí, eu digo, cara, mas o que nós vamos fazer? Conversamos ali, e fazia seis meses já, né, da tacadão, e seis meses a peça dele fechada lá. Daí, se acertemos ali, e daí, o que nós fazíamos, eu e o Taylor? Era o Luiz, não estava no plano ainda, né? Porque o Luiz hoje trabalha com nós. A gente saía, fechava a loja às seis da tarde, e eu e o Taylor ficava levando a carga lá para São João, onde a gente estava hoje, né? Eu e o Taylor. E ia uma garoa, o Fábio Inverno, e eu e ele arrumei um caminhão emprestado. Eu lembro que tu me contou isso. É, e daí, eu dizia para o Taylor, quem está achando, Taylor? Pedro e o Bino aí, ó. O Pedro e o Bino? Caraca pesado, acho que é da... Isso, né? Agora eu fiquei... Daí o cara pegou e me emprestou o caminhão. E daí, só tu cuide que você é maior que um carro, ele dizia para mim. Eu digo, para homem, eu é que sei dirigir caminhão. E daí, Fábio, nós levamos uma semana para a gente levar todas as mercadorias, por quê? A gente tinha a loja ali, e a gente alugava uma peça na frente, lá do Ribas, porque o nosso estoque era pequeno, não tinha onde botar tanta mercadoria. E daí, montamos a loja. E daí, a gente ia até outras horas para montar a loja, né, Fábio? Daí a gente inaugurou no dia... Lá na... Na São João, né? São João. Dia 13 de maio, se eu não me engano, porque eu não vou saber ter de dizer exato. Foi em maio, né? Em maio. É, eu lembro. E daí, ali, Fábio, as coisas começam a crescer, crescer, e graças a Deus, Fábio, hoje... A gente não vai revelar os números, mas o Júnior às vezes me passa, assim, off, realmente, né, Júnior? É algo sensacional, espetacular, assim. O que que tu atribui todo esse sucesso, Júnior? Essa aceitação da loja Tacadão aqui em São Luís, além do atendimento de vocês, das parcerias, enfim. Fábio, eu sempre tenho comigo, até eu já ter falei, até a semana passada que eu fui na rádio, a gente estava conversando ao vivo. Isso. A questão de tu se pôr no lugar do cliente. Opa, boa. Porque assim, Fábio, hoje eu vou ter que ser bem sincero, o ser humano cada vez está mais desumano. É, realmente. Porque assim, ó... Infelizmente, é isso aí, né? É, a palavra certa é essa. É, é. Então, o que que acontece, Fábio? Ah, porque vendi pro Fábio, se vai dar garantia, problema dele. Tu entende? Então, Fábio, eu sempre digo assim, a gente tem que se pôr no lugar do cliente, porque a gente não está livre de precisar, não precisa, eu hoje não vou precisar no óleo, no filtro, na bateria, mas em outros serviços, tu entende? Sim. Então, Fábio, como eu te disse, a gente sempre tenta fazer o melhor possível, às vezes a gente não consegue, isso aí tu vai, tu esquece, porque a gente... É o dia a dia, né, Fábio? Tem pessoas que é mais tranquila de lidar, tem umas pessoas que não vão te compreender, então, tu tem que ter a flexibilidade também de tu entender o lado da pessoa, tu entende? Mas tu sempre tem que tentar fazer o mais correto possível, porque já diz acreditar, né, Fábio? Tu pode acertar mil vezes, ninguém vai te reconhecer, tu errou uma, é o que basta, né? Que coisa isso, né? Então, Fábio, assim, vem tudo da questão da honestidade, eu acredito, tu entende? Tu tem que ser honesto com as pessoas, eu sempre digo, tem clientes que chegam lá, eu deixo de vender duas baterias mais inferior na linha pesada, porque tu explica para o cliente, ah, eu tenho a Brutus, tem caminhão que vai aceitar, tem caminhão que não vai, porque é muita eletrônica, tu entende esses caminhões de hoje em dia, tem caminhão que tu vai ter que botar uma bocha, ah, não, mas eu quero a mais barata, eu deixo de vender, às vezes, duas Brutus, um exemplo, para... Não é que eu queira vender mais cara, é que o teu caminhão não aceita a Brutus, tu entende? Por que eu vou te vender? E depois pode dar problemas, né? Tu já está trocando porque tu precisa do caminhão, se tu fosse uma coisa para se incomodar, tu nem ia querer se envolver, deixava as velhas, tu entende? Eu até tive uma situação de um cliente que chegou lá, há um tempo atrás, ali me disse assim para mim, viu, que era a bateria mais barata que tu tem? E daí eu disse para ele, eu digo, mas as mais baratas, que caminhão que é do senhor? Ah, é um scanner, eu digo, ah, as baterias mais baratas que eu tenho aqui, eu não vou vender vender. Ah, tu falou assim para ele, eu sou bem transparente, Fábio, eu sempre digo, eu não preciso mentir para vender, tu vai explicar a diferença de um produto para o outro, preço e qualidade, e não anda junto, tem coisas boas que é mais barata, mas tem coisas baratas que não vai aceitar, digamos, o teu carro. Exato. Tu tem uma BMW, tu não vai aceitar uma bateria brutos, tu entende? Tu tem que estar ciente desse negócio. Tá certo. E o cara me disse, não, não, mas eu quero a mais barata. E eu digo, é, daí amanhã ou depois, sua bateria dá problema lá na lavoura, ou seja, onde o senhor estiver, você vai estar me distratando, não vou estar lá para me defender. E é a realidade, Fábio, daí tu tem que ser transparente, tu entende? Tu não precisa mentir para dizer assim, não, vai dar certo lá. Pode ser que dê, pode ser que não. Então, tu tem que deixar, a possibilidade é não dar certo, 80% e 20% que vai dar certo. E até a questão da venda, não vai vender só uma vez por esse cliente, tu vai ter um relacionamento com ele. É um relacionamento, Fábio, é isso aí, assim, porque na realidade, tu cria um relacionamento, tu entende? Exato. E às vezes, eu sempre ouso falar, nem sempre é preço. Às vezes, Fábio, teve momentos lá que eu tinha, óleo lá, que às vezes era um pouco mais caro, que em alguns lugares, no concorrente, diferença de 10, 12 reais, num balde, para quem compra um, não é muita diferença, mas para quem compra 10, 15, dá bastante diferença. Então, tem um cliente que me disse assim, para mim, Fábio, e eu sempre digo, vai ter fortalecendo as coisas, sabe? O cliente chegou lá e me disse, queria um 90 e um 140. Daí, eu passei os preços para ele, daí ele me disse, ah, mas eu tenho o melhor preço na cidade. Mas eu vou fazer assim, Júnior, eu vou ter que comprar os dois, porque eu sempre, quando eu venho aqui, tu me atende bem. O teu atendimento é diferenciado? E o que acontece, Fábio? É um detalhe, assim, que às vezes poucas pessoas notam, tu entende? Tem gente que não dá bola para o atendimento, sabe? Só que daí, tem pessoas que devem consideração. Mas é importante, de um atendimento legal, um acolhedor, faz a diferença. E assim, Fábio, a gente sempre tem que tentar atender do melhor forma possível, é o pontapé para qualquer negócio, Fábio. Porque assim, se tu chegar lá na loja e entrar na porta, e tu me der bom dia e eu não te der atenção, tu não vai querer comprar. Tu entende? Tu pode chegar na maior empolgação, ter o melhor preço. Isso, quebra ali já, né? Tu vai me dar um nó e não vai me comprar. Ah, não, só vim para saber o preço, tu entende? Tu vai comprar de outro, nem que tu pague mais caro. Sim. Mas aí a questão sim, tu tem um bom relacionamento com as pessoas, né? É, isso eu acho que é muito importante, né? É, o Atacadão já vai dois anos, né, Fábio? Fez agora o dia 12 de novembro ali e o tempo voa, né, Fábio? Que coisa, dois anos já, né? Não voa, o tempo voa. E a gente está sempre querendo aparecer com coisa nova, né, Fábio, inovar, porque isso aí é fundamental, né? Outra coisa, né, Juno, que chama a atenção da loja, a gente chega lá, não é porque tem bateria, óbvio, tudo limpinho, organizado, tem um cara bem exigente, né? Fábio e assim, ó, e os guris lá, você puxa bastante, né? Eu vejo, passam um paninho, estão sempre lá ajeitando. E daí assim, até, te comentei do Taylor e até não falei a respeito do Luiz, tá? Do Luiz. Eu sempre ouço falar, Fábio, até dou risada, e ele diz assim pra mim, volta a volta, chega um conhecido lá, e daí eu digo assim, cara do céu, tu não vai acreditar, aonde que eu encontrei esse índio aí? E daí, ele, lá vem, ele me disse. O que que acontece? A gente se mudou pra São João, agora eu voltando, né? Porque eu pulei uma etapa. Daí nós precisávamos, daí começou a tomar aquela, aumentar o fluxo, coisa e tal. Daí, até na rádio, a gente anunciou, nas redes sociais, precisava de pessoas pra trabalhar. E daí, eu saio da loja, fui ali no Giovanni, lá na Regina. Cheguei, tava o Luiz lá. E na época, ele trabalhava numa empresa da internet ali, tava com uma pastinha debaixo do braço, daí, eu chamava ele de G5. G5? Daí eu digo, G5, o que a gente tá fazendo aí? Pá, voltei de férias, a empresa lá, tava cortando gastos, era na epidemia, né, Fábio? Ainda tinha epidemia ali, estavam cortando gastos. E eu fui a bola da vez, ele me disse. Tá, o que é só, né? Daí, eu digo, tá, e agora, não, tô fazendo umas cobranças pra ganhar um troco, né? Daí, tô trabalhando na lavanderia lá. Daí, eu digo, peguei aquilo ali. Daí, até ele brincou, ah, trabalha pra mim. Daí, eu digo, cara, daqui a pouco, você ajeita alguma coisa. Tu viu como as coisas acontecem, né, Junior? Nada é por acaso. Saí dali, Fábio, e daí, cheguei na loja, eu digo, cara, eu acho que, bom, mandar uma mensagem pro G5. Hoje, eu chamo ele de Luiz, né, na época, era G5. Daí, mandei uma mensagem pra ele, era umas 11 e meia, daí, eu digo assim, ô, Luiz, tu pode vir aí de tarde pra gente conversar, a 1h30? Talvez, se tu tiver disponibilidade, vem aí pra gente, tu já fazer um teste dele. Se tu gostar, daqui a pouquinho, a gente, quer passar a proposta, a gente fecha. Daí, ele me disse assim pra mim, viu, hoje eu não vou conseguir ir, porque eu já fiz compromisso pra ter tarde. Então, tem umas, umas cobranças pra fazer, mas amanhã eu vou. Ele me disse assim pra mim, eu disse, não, perfeito. Daí, seguimos, né, Fábio, trabalhando ali, no outro dia, apareceu ele lá. Na quinta-feira, e daí, no dia de garoa, era inverno, daí, chegou o caminhão, mercadoria. E daí, eu sempre digo, Fábio, a gente não se acanha lá, lá na loja, todo mundo faz tudo, tu entende? Sim. Daí, tava garoando, aquele piso branco, uma maravilha, né, Fábio? E um tendel de gente. E daí, eu ajudava o Luiz um pouco no caminhão, pra descarregar, o Taylor na troca de óleo, e eu ajudava, atendi um pouco lá dentro, e ajudava o Luiz, e desse jeito eu tava. Quando chegou, e uma garoa, quando chegou, era umas 6h20, eu acho, a hora que a gente foi pra ir embora, daí, eu chamei ele, eu digo, e aí, Luiz? Ele me olhou, deu um risado, eu digo, vem amanhã? Venho, diz ele. E tá lá conosco até hoje, né, Fábio? Daí, já vai pra dois anos até, que ele tá, porque... Foi logo no início, né, da mudança, da mudança, isso. E daí, até, passou até, eu sempre levo na brincadeira ali, ele pegou e me disse assim, ele tava sentado lá no caixa, lá, e eu tava sentado numa poltrona ali na frente, ele me disse assim pra mim, hein, deixa eu te falar uma coisa, e eu digo, pronto, vai querer um aumento já, né? Então, ele fazia, tipo, a gente tinha feito os exames, tudo, pra assinar carteira, daí, ele me disse assim pra mim, faz tempo que eu te conheço, né, eu digo, faz, e daí, ele me disse, mas eu não ia com a tua cara, ele me disse pra mim. Ah, ele falou pra ti assim, e daí eu disse assim, sincero também, sincero, daí eu disse assim, deu de risada, daí eu disse, viu, mas deixa eu te falar uma coisa, não é um bom momento pra ti me falar isso, né? E daí, ele disse, pois é, e eu digo, porque a tua carteira não tá assinada ainda, até hoje, eu falo quanto o pessoal, tem um e outro que é conhecido, que chega lá, e ele se apavora, daí ele, não, lá vem, eu digo, mas Fábio, assim, é uma coisa que, é uma brincadeira, né, e daí, e hoje eu vejo que vocês têm um entrosamento bem bacana lá dentro da loja, né, Júnior? Fábio, a gente sempre tenta fazer o possível, né, pra gente, pra não ter desgaste, às vezes é um desgastezinho que outro, coisa mais normal, né, e eu sempre digo assim, Fábio, se eu concordar contigo, em tudo que é momento, nós vamos morrer abraçados juntos, tem que ter a divergência, eu aprendi, Fábio, que tem que ter a divergência, se eu te disser assim, ó, que esse copo é aqui, e tu sabe que tá no lugar errado, e tu concordar comigo, nós vamos morrer abraçados juntos, realmente, entende? Porque eu sempre digo assim, já diz o ditado, Fábio, duas cabeças, pensa melhor que uma, às vezes é um detalhezinho que eu não me toquei, mas tu, ah, ali tá errado, vamos ajustar ali, evita um baita transtorno pra frente. Então vamos entrar aí, ó, questão de gestão, como é que é a tua gestão, Júnior, lá dentro? Tu aceita sugestões, como é que tu trabalha com agorizado lá? Fábio, o Luiz me diz pra mim assim, que o Luiz é teimoso, né? É, é teimoso. É teimoso. Se ele me disser, ó Luiz, esse copo aqui tem que ficar aqui, ele vai dar uma volta, ele deixa ali, mas ele vai dar uma sugestão, entendeu? tem, tu já sabe. Claro, e assim, e o Teilo já é mais na dele, na retaguarda, É, mas assim, Fábio, às vezes, eu sempre digo, a gente tem que ter a sensibilidade de notar o erro da gente, tu entende? De assumir o erro. Sim. Ninguém tá livre de errar. A gente é ser humano, né? É verdade. Então, Fábio, a questão de gestão, Fábio, tu sabe, eu sou muito acelerado, às vezes, às vezes eu tiro um pouco o pé, só que daí, o que acontece, isso aí começa a fazer mal, parece, porque tu já vem num ritmo, tu entende? E daí, às vezes, tipo, às vezes tu chega lá na loja, tu tá no telefone, daí quem olha de fora vai dizer, né, você tá olhando o Instagram, você tá olhando o TikTok, Fábio, eu funciono, porque você diz assim, a questão, quem não é visto não é lembrado, Fábio. E eu noto, Júnior, assim, te interrompendo, a questão das promoções, das ações que vocês fazem lá, são bem agressivas no mercado, vocês entraram já, botando pressão na galera aí, né? Fábio, assim, a gente tem que ter um diferencial, e assim, às vezes, um exemplo, o Alabeniz, o Alabeniz faz, eu faço publicidade lá pra nós, e loquemo lá, e daí eu te digo assim, cara, às vezes eles chegam, viu o que que tem de promoção, às vezes não tem nada formado, que às vezes, eles chegam, digamos, na sexta-feira, tu vem num ritmo da semana, às vezes tu sai atropelando as coisas, Isso, isso. E daí, eu digo, Alabeniz, mas vamos fazer uma promoção de tal coisa, que nem aquele dia da rádio, que eu te falei. Sim, na rádio, aquele dia que tu abriu na hora, aquela promoção ali. É, e assim, Fábio, tu tem que ter um diferencial, tu entende? Porque eu sempre digo, o comércio de São Luís, é uma tristeza, Fábio, eu trabalhei muito tempo em outras empresas ali, é a questão de comissões, que eu comecei a ter falado, e daí a gente desviou o assunto. Tu acredita então que os empresários, Jesus, teriam que dar um pouco mais, olhar mais? Fábio, Tu entende? Exato. Daí eu vou te dizer uma coisa, se tu, um exemplo, tu trabalha lá comigo, tu tem o salário fixo, tu ganha R$1.600 por mês, que hoje é o que gira mais ou menos o salário, o nosso comércio de São Luís, R$1.600, se tu vender 10 baterias, tu vai ganhar R$1.600, se tu vender duas baterias, tu vai ganhar R$1.600, tu acha justo isso? Fábio, tu não tem motivação, tu entende? E eu sempre digo, cara, eu acho até engraçado, assim, às vezes, é sempre a mesma conversa, tu chega para conversar com um, conversar com o outro, é a mesma reclamação, porque o funcionário não é valorizado, tu entende? Não é hoje, porque, ah, o atacadão, paga comissão e coisa tal, Fábio, quem que não gosta de receber um a mais no final do mês? Tu entende? Eu acho que é merecido também, né? E daí, Fábio, tem um detalhe que tu começa a perder os colaboradores, às vezes. Isso. Tu não entende. Ah, Fábio, o Júnior é uma pessoa excelente, tu só vai notar o momento que tu perder ele. É. Porque, Fábio, às vezes tem muito pessoas boas no mercado aí, que não se destacam por falta de oportunidade, porque, ah, mas eu vou puxar o freio de mão, porque não estão me valorizando. E acontece, né, Júnior? Acontece muito, Fábio, muito, e eu vou te dizer assim, e tu tem que notar um negócio, às vezes a tua equipe está afinada, Fábio. Exato. Está afinada, até tu achar uma, digamos, não é somente eu e mais dois lá, vamos dizer. Hoje, eu desligo um dos guris, por um motivo besta, vamos supor. Vou até dar um exemplo assim, o Taylor não está satisfeito com o salário dele. Tá. Eu não vou mexer com o pessoal da matriz para a gente melhorar, mas depois surge uma oportunidade, porque tu está na vitrine, Fábio. Exato. Então, daí, eu vou dizer assim, não, Taylor, mas é o seguinte, hoje, tu ganha tanto, eu vou, quando tu já está por sair, eu consegui um aumento para ti, tu não vai querer ficar, porque tu tem que valorizar as pessoas que estão contigo, Fábio, o momento que estão contigo. Eu sempre tive uma tese, Fábio, assim, é difícil isso acontecer. E eu sei que tu briga pela gurizada lá na matriz, eu sei que tu está sempre lá. E assim, Fábio, porque assim, eu sempre digo, eu, como que eu não vou brigar, eu que sou o testa de ferro para eles ali, tu entende? Então, vamos supor, hoje tu não está contente com o teu salário. Sim. Ah, eu não vou trabalhar, porque eu não ganho comissão, Fábio. Daí, o cara é um cara bom, mas daí eu vou julgar, ele, ah, mas o cara era bom aí, agora não está rendendo, eu vou mandar embora. Não está produzindo, exato. Daí, tu começa aquele rodízio, aquele rodízio, daí... Isso desgasta, né? Aquele funcionário que era, tu achava que era ruim, era um cara muito bom, e tu não vai conseguir acertar a tua equipe em 3, 4 meses, às vezes demora 2 anos, Fábio, mas... Tem alfinar de novo, né? Porque assim, o momento que começar o rodízio, tu te queima no mercado. Exato. Ah, lá naquela empresa não dá para trabalhar, porque lá não para ninguém. E é bem assim, na mais tarde pequena, como você diz aí. E daí, eu te digo assim, Fábio, hoje assim, o patrão, ele só avisa o bolso dele. E a gente sabe de muitas situações, né, Fábio, que eu sempre digo, não é tu invejar o teu patrão, que está cada vez mais rico, mas se tu está crescendo, por que eu não posso crescer junto? Hoje eu te digo uma coisa assim, Fábio, o que é que tu faz com 1.600 reais? Um exemplo. Realmente, né? E daí tu tem que te pôr no lugar, tu entende? A questão de não só tu prosperar. Então, Fábio, assim, hoje é bem complicado, só que às vezes tu vai dar valor depois que tu perde. E daí começa aquele tendel e tu esquenta a cabeça, daí aquele que tu achava que era ruim, vai surgir gente muito pior, porque eu te digo assim, Fábio, numa reunião, ali na loja não é o caso, porque é uma equipe pequena. Mas num grupo grande, chega a ser engraçado até, Fábio. É? Porque tu faz uma reunião, os colaboradores todos, eles falam que tu, como gestor, quer escutar, eles concordam com tudo. É lindo, Neto ver. Ah, vai alinhar a equipe. E é bem assim mesmo. Dois, três dias depois, está o mesmo novelo de linha. Por que tu acha isso, Júlio? Fábio, aí entra aquele detalhe. Você deu uma aguinha para nós aqui. Pode ir falando. Neto não valorizar, Fábio. É? Porque assim, tu tentou ter desmotiva, na verdade. E aí entra aquele detalhe, se eu vender dez baterias, eu vou ganhar tanto, se eu vender uma, eu vou ganhar tanto. Então, por que eu não vou correr mais? Então, Fábio, a gente tem que valorizar. Eu achei interessante trazer esse lado aí do colaborador, que geralmente o pessoal não traz, né? Fábio, quem já teve do outro lado lá, né, Júnior? Sabe onde é que aperta o sapato aí. É legal isso, acho que é... E entra o detalhe. É uma política diferente assim. Assim, Fábio, é poucas pessoas que vão reconhecer, tu entende assim, porque eu sempre digo, tu tem que elogiar na frente de outras pessoas e chamar atenção no particular, porque eu sempre digo, nada é um mar de rosas. Qualquer, a vida de todo mundo, Fábio? É que nem eu te disse outro dia na rádio, lá ao vivo, assim, tu não posta no teu Instagram os teus boletos, tu só posta o lado bom da moeda. Exato. Então, é tudo isso aí, né, Fábio? Me diz uma coisa, Júnior, e lá na matriz Erechim, tu coloca essa posição como tu pensa ou como é que é? Fábio, assim, na matriz... O pessoal já te conhece. Assim, eles são bem flexíveis com a questão, tu entende? Assim, digamos, teve lá no início do ano ali, eu digo assim, tá questão de salarial dos gorilhas e dá para dar uma melhorada, porque o que acontece, Fábio, tem dias que eu vou te dizer uma coisa, quem vê lá, às vezes temos bem de boa, daqui a pouco está um tendel, daqui a pouquinho entraipa lá na loja, que nem eu digo, daqui a pouquinho, eu estou lá no posto fazendo um socorro, um caminhão, tu entende? Então, o que acontece? Tu tem que valorizar, Fábio, entende? E eu acredito que a questão da matriz, até o momento que a gente trabalha hoje com eles, eles valorizam, tu entende? Porque... Eu vejo que eles têm uma visão diferente também, por isso estão crescendo, né, Júnior? Fábio, e eu te digo... É uma loucura o que atacadão está crescendo aí. E eu te digo assim, não é desmerecer as pessoas, mas eu tenho uma política comigo. Um exemplo assim, tem gente que, um exemplo, tu está trabalhando, eu não vou ter que fazer uma proposta, porque tu está trabalhando, pode ser que tenha o risco de dar errado, só que às vezes tu está observando a pessoa, Fábio, digamos, e aquela pessoa é boa, por que tu não vai dar uma chance? Está se destacando ali. E aí entra um detalhe, eu, dos dois guris ali, do Taylor e do Luiz, deu a questão do Taylor ter saído do quartel, e o Luiz terem mandado embora, mas eu tenho uma política comigo, Fábio. Eu acho melhor tu fazer uma proposta para uma pessoa que está empregada, do que tu pegar uma pessoa que está desempregada, porque os bons estão trabalhando. Tu entende? E a matriz, é bem assim que eles pensam, tu entende? Penso dessa forma também. Porque o que acontece, Fábio, às vezes, eu sempre digo, tem pessoas boas que estão desempregadas, às vezes por uma besteira, às vezes por ser muito teimoso, por ser birrento, não aceitam o que os outros falam, e coisa e tal. Então, eu acredito que, no meu ponto de vista, que as pessoas boas estão trabalhando. Porque, Fábio, tu pode ver pessoas que têm um potencial ali, não é só na venda, em qualquer outra coisa, não fica desempregada, Fábio. Alguém está observando, tu entende? É, está ali, o pessoal está... É, tu está na vitrine, sempre. está na vitrine. Via com a internet, que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado, de acordo com as demandas dos clientes. Auditec, Contabilidade de Pequenas, Médias e Grandes Empresas, Planejamento Tributário, MEI, Empresas do Simples, Lucro Presumido, Lucro Real, Auditoria e Perícia Contábil. Acesse auditecacessoria.com.br Jornal à Notícia, o jornal semanal de São Luiz Gonzaga e região. Acesse também o jornal digital anoticia.com e fique atento às notícias de nossa cidade e região. Restaurante, churrascaria e lancheria do rock. Quando bate aquela fome, você tem apenas um lugar para ir. Vai no rock. Não importa a hora, pois lá você encontra do pastel ao espeto corrido. O melhor X da cidade. E buffet livre e por quilo todos os dias. Casa, na Toque Final, é possível. Aqui você encontra qualidade, conforto, garantia, projetos e soluções exclusivas para você. Temos uma política de vendas que facilita a sua compra. Venha nos visitar! Sacolão da Fruta, próximo à Gruta, Nossa Senhora de Louros. Estamos sempre perto de você. Três endereços para melhor lhe atender. Tem o Ferão da Avenida, o Ferão da Gruta, o Ferão da Praça. Confira nossas ofertas em um dos três endereços. Ou no nosso site, ferão.com.br. Sacolão da Fruta, próximo à Gruta, Nossa Senhora de Louros. Frutas e verduras sempre fresquinhas e com aquele preço imbatível. Venha visitar e se encantar com a variedade e qualidade de nossos produtos. Com filial na Avenida Senador Pinheiro Machado. Hotel IP. Você que vem a São Luís a trabalho, passeio, ou até mesmo você daqui de São Luís que quer sair da rotina, faça já a sua reserva no Hotel IP, pois o seu conforto é nossa responsabilidade. CFC Cadori. Aqui você faz a sua primeira habilitação, renovação e mudança de categoria. Aulas teóricas, presenciais e remotas. Práticas com os instrutores qualificados. CF CFC Cadori, a arte de formar condutores. Júlio, vamos dar uma virada agora. Pegar mais a tua vida íntima, pessoal. Vamos saber agora. Grande Júlio. O cara que vem na estica hoje, hein, Niel? O cara veio e não sabe essa sapatia. Vai dar o que falar ainda. Que loucura. Júlio, como é que é? Está bem casado hoje? Conta um pouco. Eu sei que tu é pai de duas meninas, que eu não conheço elas assim. Conheço assim, rapidinho, mas são muito abençoadas, iluminadas pelo que tu me conta. Enfim, queria que tu contasse um pouco essa experiência de ser pai, família. Fábio, estou bem casado. Bem casado, olha aí. Estou casado. Esse ano não é fácil. Então, Fábio, minhas filhas, a melhor bênção que aconteceu na minha vida, entende, Fábio? Eu, quando as gurias nasceram, eu tinha 23 anos, Fábio. Tá, manda um mês pra tua queridíssima lá. Então, ela deve estar te assistindo, com certeza. E daí, Fábio, o que acontece? As gurias, eu sou separado da mãe delas, né? Sim, sim. Então, as gurias estão com oito anos. As gurias, eu já até digo, tinham oito meses, quando a Rayane, hoje, que é abençoada aqui... Tua esposa hoje. Tua esposa. Então, Fábio... Um abraço pra Rayane, então. Conhecem as gurias, você criaram com ela, né? Você criaram com ela ali. E, Fábio, só tenho que agradecer a Deus pela pessoa que ela é com as gurias também, sabe? Não é só comigo, né? Isso é importante também, né? Fábio, então, as gurias hoje, desde pequena, eu te digo assim, Fábio, pra ti, conhecer duas meninas, ou uma criança... São gêmeas, né? São gêmeas. Iguais a elas, Fábio. Quem conhece, sabe. Fábio, não é porque são minhas, sabe? Isso aí já vem educação de casa. É, isso. Tipo, eu, a Rayane e a Bárbara, a mãe delas também, tu entende que a avó delas, a Gladys, que convivem bastante com elas, porque de manhã elas ficam com a avó delas, de tarde vão pra escola, né? Ah, tá. Com a avó delas pelo lado da mãe, né? Ah, sim. E eu te digo assim, Fábio, sou muito abençoado, Fábio, porque assim, ó, tive muito livramento, né, Fábio? É. Questão de defunção de moto e coisa e tal, eu sempre digo assim, ó. E hoje, assim, 23 anos, Fábio, tu é um piá. Tu não... Tu até te caí a ficha, eu te sei bem sério, demorou uns seis meses ali. É. Saber que eu era pai, tu entende? Duas meninos. E daí, eu fui caindo a ficha, e até hoje eu brinco com a Lavínia, que é uma das minhas gurias, né? A Alicia e a Lavínia. A Lavínia era uma bespa de braba. Eu pegava elas com a mãe delas, ia lá pra casa. Aquele tempo ali, eu tava conhecendo a Rayane, mas a gente não tinha nada firme ainda, né? E daí, eu ia pra levar elas embora. Eu saía na esquina de carro com a Lavínia, a Lavínia chorava. Tinha que voltar em casa, pegar a mãe pra levar. E eram duas, né, Fábio? A Alicia sempre foi mais tranquila. Sim. E daí, tinha que voltar em casa. Voltar em casa, pegar a mãe, a mãe ia lá levar elas comigo. E, Fábio, hoje, assim, ó, as minhas gurias, eu vou te dizer bem a verdade, ah, minhas filhas, é o que a gente tem de melhor na vida, né, Fábio? Me ensinou muita coisa, todos os finais de semana, eu pego elas todos os finais de semana, né? Tá. A gente tá todos os finais de semana aprendendo uma novidade. Tá, então tu falou que elas te ensinam bastante. O que que tu pode destacar aí, Júnior? Fábio, eu vou te dar um exemplo que eu te falei. Um dia, lá na rádio, me chamou muita atenção, Fábio, a questão de... delas rezar de noite. Ela foi rezar, a Alicia rezando, no forte do Covid ali, Fábio, pedindo pra Deus que terminasse com o Covid, né? Então, assim, ó, umas crianças com oito anos, Fábio. Com esse sentimento, essa... Que coisa, né? E daí, assim, Fábio, porque eu, vou ser bem sincero, às vezes eu tô fazendo alguma coisa lá em casa, porque eu sempre tô inventando uma moda ou outra pra elas, e faz, acho que, mais ou menos uns quatro anos eu fiz uma casinha pra elas. Ah, tu me contou dessa casa aí. Daí, elas apavoradas, porque naquela época, elas tinham quatro anos, elas eram bem pequenas ali, quatro, cinco anos, e elas apavoradas que era um monte de madeira aquilo ali. E daí, eu construí a casinha. Então, pra elas, aquilo ali, não tem, né, Fábio? Tão felizes que aquela casinha até hoje tá lá, então, elas guardam os brinquedos delas, e eu sempre digo assim, Fábio, chama muita atenção o jeito delas, tu entende? Eu vou te dizer, que nem eu te disse assim, não é porque são minhas, mas é incrível. Eu já te falei que uma hora eu quero que tu conheça elas pessoalmente pra te ver. Tem início, elas vão chegar meio envergonhadas, mas é assim, Fábio, é uma benção de Deus. Elas são unidas assim, Junior? São, dá. Ou de vez em quando dá umas briguinhas, normal, né, Fábio? porque assim, a Lavínia, a questão, até os rãs são iguais aos meus, né, Fábio? E daí, assim, a questão, às vezes, tô fazendo alguma coisa por lá. Às vezes, nesses dias, elas queriam, elas compraram, tem um tempo já, elas queriam as roupas de polícia. Polícia? Tá, comprei na internet lá, daí não veio as armas, daí eu fui fazer umas armas pra elas. Olha só. Daí, Deus defenda tu falar um palavrão, né, Fábio? Na hora, você chama atenção, porque às vezes no automático tu tá fazendo alguma coisa e tu sai. Ah, e sai, né? Sai. Oh, pai! É, às vezes, palavrão. E daí, hoje, Fábio, assim, ó, pra elas, elas, a rotina delas é, dia de semana com a mãe delas, às vezes eu pego, agora no verão eu pego de tardinha. Sim. E daí, final de semana é comigo. Um final de semana de sexta até sábado, outro final de semana de sexta até domingo. Então, agora em janeiro a gente foi pra praia, a gente ficou sete dias, elas passaram aniversário delas comigo, Daí agora, esse ano que vem, agora é com a mãe delas, a gente tem que revezar, né? Sim, sim. Porque tem que ficar bom pros dois, né, Fábio? E assim, às vezes, dá o desgaste, tem que chamar atenção, elas correm pra baixo da asa da Rayane, que nem eu falo, né? Ah, daí a Rayane. E elas respeitam muito a Rayane, né, Fábio? Na verdade, elas respeitam todo mundo, né, Fábio? Todas as pessoas, assim, elas não dizem um palavrão, elas não falam um palavrão pra ninguém. Mas assim, a questão do relacionamento delas com a Rayane é incrível. Como é que elas chamam a Rayane, assim? Rayane, ou Tia Rayane. Ou Tia Rayane, é. É, porque eu sempre digo, assim, Fábio, nunca ensinei a chamar de mãe, porque mãe é só uma. Isso. Eu sempre digo, assim, porque tu tem que ter sensibilidade, eu não acho justo, tu entende? Desde o começo ali, desde que a Rayane conheceu, a Rayane sempre foi apaixonada pelas gurias, às vezes, eu digo pra Rayane, Rayane tem que comprar umas coisas pra ti. Ela não compra pra ela, vai lá comprar as gurias. Olha só, legal isso. Porque ela é... E a Rayane é meia agarrada dos trocos, sabe, Fábio? A Rayane é dura. Olha aí, Rayane, a Júnior, tu vai entregar, ela é segura. Não, é segura. Eu digo assim que é laranja soco, né, Fábio? Mas pra as gurias, não. Não, tu vê que interessante, né? Se cariça, se cuidado. E daí, assim, Fábio, eu, tipo, agora esses dias eu ia dar de Natal, agora em dezembro, pras gurias uma bicicleta maior. Porque elas... A gente saía andar de bike e elas com umas bicicletas aro 16. Não rende o pedal. Não rende. Daí, eu vi que elas estavam se ajudando. A gente saía lá de casa, na Cícero, andava na Cícero, andava e... É, 8, 10 quilômetros. Fácil pra elas fazer. E daí, surgiu um, pra eu comprar umas bicicletas pra elas. Comprei as bicicletas. Tá tranquilo, ó lá. Daí, Mazara 29. Hoje estão voando, né? Fábio, tem 29. Já tu me falou que pra acompanhar elas tem que estar... Não, a Raiane já abandonou. Ah, é? A Raiane tem uma bike lá, não anda com elas, porque não tem, né, Fábio? Daí, agora, final da semana, marca tempo bom. Domingo cedo, nós vamos lá no Jame, elas querem ir no Jame. Ah, no Jame. No Jame. Que legal. E daí, Fábio, assim, elas são muito parceiras, sabe? Pra tudo. Às vezes, estão meio na preguicinha, uma que a outra, mas vai embora, tá entendendo? Aquele detalhe, a gente tem que estar rodeado de pessoas boas. É, exato. Nada é um mar de rosas, às vezes tu não tá no dia, às vezes eu vou ter que ser bem sério, Fábio. Tem dias que aquele dia parece que nunca termina, né? É. Mas, eu sempre digo, o momento bom passa, o ruim passa também. Nada é eterno. E tudo acontece quando tem pra acontecer, né, Fábio? E o que é ser pai pra ti, Jame? Assim? Fábio. Na lata? Assim, ó. Eu vou ter que ser bem sincero. Hoje, tem pais e pais, né? Porque eu sempre digo assim, Fábio, daí nisso, tu não... É uma surpresa, porque... Até como tu falou, demorou cair a ficha, né? Claro. Era novo e tal. E assim, ó, e eu não morava com a mãe dela, tu entende? Sim. Com a mãe delas, né? Então, Fábio, eu digo assim, cara, uns seis meses ali, cinco meses, até ter cair a ficha. Porque, querendo ou não, tu vem num ritmo e daí, ah, duas filhas. Pois é, imagina só. Duas meninas. Hoje eu olho assim, Fábio, eu digo assim, quem diria, Fábio? Eu ter duas meninas. E assim, ó... Eu acredito, né, Juninho, que te trouxe muito amadurecimento também, né? Fábio... Um outro olhar pra vida, enfim. E assim, ó... Responsabilidade. A questão, assim, eu sempre, graças a Deus, eu acredito que eu... Eu vou me julgar um pai bom, sabe? Porque eu sempre fui um pai presente. Isso. Tu entende? Porque eu acho que isso é fundamental, Fábio. Porque mesmo não vivendo com a mãe delas, tu entende? Assim, no dia a dia, eu... É um vínculo pra vida inteira. Isso. Tu entende? E assim, qualquer desgaste que ter, entre eu e a mãe delas, vamos supor, que a gente tem que evitar quem sofre as crianças. Não é a gente que é adulto. Isso. A gente... Se a gente criar o desgaste, é por a gente ser birrento, tu entende? Verdade. Eu sempre digo assim, Fábio, não é brincadeira, tu entende? Porque é duas famílias, na verdade. Então, a gente tem que estar alinhado, porque assim, eu, a gente, graças a Deus, a educação... Hoje você tem uma boa convivência. A relação nossa, a questão com as gurias, a educação, a gente tenta levar a mais plana possível. Porque assim, Fábio, não adianta eu dizer que é errado e ela dizer que é certo. Não adianta ela dizer que é errado e eu dizer que é certo. Imagina a cabecinha delas, isso, né, Júnior? Essa contradição. É a mesma coisa assim, tipo, a Alice é muito tranquila, Fábio. Muito tranquila mesmo. A Lavínia que é meio... Dura de lidar, né? Show by, hein? Não sei, Fábio. Ai, ai, ai. Mas eu acho que é, Fábio. Daí, às vezes, tipo, a Lavínia, a Lavínia dá as tenteadas dela, né? Sim. Eu sempre digo. Daí, às vezes, até... Tu termina de jantar no prato em cima da mesa e ela diz assim, mano, bota o meu prato lá na pia. Tu entende? E daí, agora, o que acontece? Hoje elas davam a louça delas, que elas... Sim. Porque a gente tem que ensinar, Fábio. Porque nada é bem fácil, tu entende? Então, a questão de celular. Hoje, tu perde as crianças. Tem pais, Fábio, que preferem dar uma tela do que brincar com as crianças. E eu vou ter que ser bem sincero. As minhas me cobram também. A gente... Eu sempre digo assim, Fábio. Às vezes, eu estou no telefone... Elas são com oito anos hoje? Oito. Fazem nove e agora em janeiro. E elas têm celular, Júnior? Têm celular faz dois anos, Fábio. Como é que tu cuida isso? Fábio, eu sou muito ciumento. Ah, tu és ciumento. Ah, Fábio. Isso aí vai ser uma coisa que eu vou ter que aprender a lidar, né? Ai, ai, ai. Porque é duas meninas e... Pois é. E são lindas, aquelas gurias, Fábio. E assim, ó... Fábio, eu tenho um aplicativo no meu telefone hoje que os jogos que elas baixam e coisa e tal, eu tenho que autorizar. Ah, tá. É uma hora por dia o telefone. Elas usam uma hora o telefone bloqueia. Então, elas só usam de noite que daí a mãe dela está em casa, né? Também dá uma olhada. Claro, porque assim, não dá para... Elas têm WhatsApp e tudo mais. Então, tu tem que levar mais flauteado, sabe, Fábio? Por quê? Porque tu tem que ter sensibilidade. Só que é aquele detalhe. Tu baixou o aplicativo, é uma hora, elas sabem, é uma hora que elas vão poder aproveitar o telefone e depois elas vão fazer as tarefas da escola, vão fazer alguma coisa, assim, ó. Só que senão, tu acaba perdendo as crianças, Fábio. Porque assim, ó... Por que que eu incentivo a questão do pedal de bike? Eu não sou... Não pedalo 20, 30 quilômetros aí, 50, 100, tem gente que faz. Mas a bike eu uso para me incentivar elas, tu entende? Ah, perfeito, perfeito. Porque assim, Fábio, ó... Elas têm que ter uma coisa para elas se ocuparem. Não é só o telefone, Fábio. Porque assim, às vezes a gente... Eu vou te dar um exemplo, assim, ó. Às vezes eu e a Raena estemos conversando, às vezes está um num canto, outro no outro. Aqui no telefone. Daí, tu dá um clique, né? Ou ela me dá um clique, a gente larga o telefone, mas por que, Fábio? Um pouquinho tu vai ver, passou uma, passou duas horas. Exatamente. E daí... E o tempo? Eu sempre uso falar que o tempo que eu tenho com as gurias é muito curto, Fábio. Eu estou com uma sexta, se eu levo sábado às seis, quando a gente vê, está na hora já. Tu entende? Passa muito rápido. E até então, sábado de manhã, elas me perguntam, ah, você vai trabalhar, pai? Porque às vezes dá num feriado e eu não trabalho, né? Daí a gente aproveita mais. Tipo, esse final de semana, o próximo é de sexta até domingo, a gente aproveita mais, tu entende? E daí, se tu se envolver em questão de telefone, quando tu perdeu uma, duas, três... Bota no final de semana inteiro, tu perdeu dez horas. E é bem assim. E é rapidinho, né? E é assim, Fábio. Eu vou te ser bem sincero, a gente é viciado num telefone hoje. Sim, todos, né? Redes sociais, enfim. E é o mal do século, Fábio. É o mal do século. Não adianta, assim, todo mundo. Hoje tu passa por uma pessoa, às vezes eu fico dizendo, fico analisando, tu vai atravessar, tu está parado com o carro, a pessoa vai atravessar a rua. Pessoa aqui no telefone. Sei lá, né? E daí eu digo, peixe, todo mundo é assim. E eu te digo assim, Fábio, terminou o diálogo, tu entende? Que coisa. Esse olho no olho não tem mais, né? Não, não. Algo mais gelado, frio. E eu te digo assim, Fábio, as pessoas chegam na tua casa, primeira coisa, telefone, daqui a pouco estão conversando, eu vou ser bem sincero, eu não consigo conversar contigo e estar no telefone. Eu também não. É o telefone ou a conversa, porque eu não consigo fazer os dois no mesmo tempo. Eu também. Eu sou muito acelerado, mas isso eu não aprendi a lidar. Então, Fábio, daqui a pouco tu está no telefone ali. Mas tem uma falta de educação, de respeito, estar com a pessoa, precisando do celular, não está te olhando, não sei eu. Claro, Fábio, e assim, quando tu vê, daqui a pouco tu vai lá para conversar com a pessoa e daí tomar um chimarrão, e aí a pouco tu vai ver porque está só no telefone e é resenha do telefone e passou. É estranho. É, é estranho isso. E aí as minhas gurias entram nesse detalhe, assim, elas são bem controladas que elas são no telefone. Se tu, Fábio, eu até hoje, todos esses anos, eu nunca vi nenhuma delas acordar braba de manhã. Tu pode acordar às seis da manhã, elas se acordam feliz. Até agora, esses dias, no final do ano passado, até a Lavínia dizia assim, eu vou até acordar, mano, amanhã para a gente sair e andar de bicicleta. E eu digo, não, quem vai acordar, a Alicia vai ser eu, porque a Lavínia chega, tira o edredom da Alicia, né? A Alicia se acorda braba, daí, claro, tu tem que ter o jeito, tu entende? Isso, isso. Ela se acorda sempre dando risada e a gente está sempre brincando, porque tu tem que levar tranquilo, né, Fábio? Porque não pode levar tudo à ponta de faca, né? É, realmente. Deixa eu te perguntar algo aqui que eu, me lembrando, a Rayane, como é que tu conheceu hoje a tua atual esposa? Fábio, eu conheci a Rayane, eu trabalhava na Grava Motos, eu conheci a Rayane, ela era bem nova, e daí, Fábio ali, a gente meio namorava, meio escondido, né? Ah, namorava escondido. Namorava, hoje me dou muito bem com a mãe dela, com a irmã dela, a Thalissa, então, Fábio, quero muito bem, ela como se fosse minha irmã, sabe? A irmã da Rayane, minha cunhada, e até, na verdade, às vezes eu brinco com a Rayane, eu digo, Rayane, eu me dou melhor com a tua mãe e capitalista do que tu mesmo. Mas que barbe. Daí, dá risada, né? Mas só que assim, Fábio, graças a Deus, o nosso relacionamento, questão de família ali, eu nunca tive nenhum desgaste com a mãe da Rayane, com a Eliane, porque a gente pensa parecido, tu entende? Eu não sou muito bom de lidar, Fábio. É, tu não é um bom de lidar. Eu sempre digo assim, Fábio, se eu chegar quieto em casa, me deixa quieto. Porque assim, às vezes, eu sempre digo, os meus problemas pessoal, não levo para dentro da loja, mas os meus problemas da loja, eu levo para dentro de casa. Ah, tu não consegue separar, é complicado. Só que assim, só que passa, tu entende? Eu vou chegar em casa, vou assistir uma TV, daqui a pouco, ameniza. Isso. Até que a Thalissa, a Thalissa também, eu digo para ela, tu não é muito fácil lidar, amor. Aqui a minha cunhada, a gente sempre se deu bem, nunca assim, já se encrenquemos, mas não de se ofender, tu entende? Sim, sim. E eu sempre digo assim, tu tem que, porque assim, Fábio, às vezes as pessoas, as palavras não se diluem, né Fábio? É, Tu entende? Às vezes assim, eu te perdoo. Mas fica aquela... É... Primeiro momento, tu fica remoendo, tu entende? Porque tem coisas que machucam, né Fábio? E ficam, né Júnior? Fica, fica um clima chato. É, acaba ferindo. até Fábio, quando eu fui lá para conhecer a mãe da Rayane, primeiro eu falei com a Thalissa, porque a Thalissa me conhecia já, né? Entende? Daí a Thalissa, é, porque tu, teu histórico é pesado, ela dizia, eu digo, para Thalissa, para, todo mundo muda. Então, vamos entrar mais a fundo. O que que te chamou a atenção na Rayane? Fábio, como é que foi o lance? A Rayane é uma guria muito tranquila, assim, sabe Fábio? Sim, ela é bem na dela, tipo, sempre digo, defeito todo mundo tem, às vezes eu chego em casa, ela tá, que nem eu digo, tá beiçuda. Beçuda. O que que acontece? Aí entra no detalhe, teve um desgaste no trabalho, às vezes tu não sabe diferenciar, então tu tem que entender, não invadir a privacidade do outro, tu entende? Porque às vezes tu não quer conversar sobre. Respeitando aquele momento, não é, E assim, Fábio, nem tudo, às vezes que a gente pensa de uma maneira, ah, é tranquilo, mas às vezes não é, às vezes uma coisa simples que é para um, para outro é muito difícil, tu entende? sim. Então, tu tem que ter acessibilidade, assim, Fábio, então, ela é muito tranquila, assim, sabe, sempre, eu sempre digo, até agora, ontem a gente fez oito anos junto. Preciso te perguntar, ah, ontem, então parabéns aí, para casar oito anos. Oito anos, Fábio, daí o que que acontece, assim, ó, o tempo vai passando, né, Fábio, e daí, eu sempre digo para a Raina, tipo, cara, a gente tem momentos bons, tem momentos ruins, Fábio, e eu até dizer assim, ó, graças a Deus é mais momentos bons do que ruins, sempre digo assim, tudo passa, né? daí, tipo, há um ano e, dois anos, para ser exato, a gente tinha, ah, comprar uma casa, comprar uma casa, parecia um sonho tão distante, sabe, Fábio? Tão distante, assim, ó, porque é difícil, Fábio. Sim, e daí, setembro, setembro, agosto do ano passado, surgiu a oportunidade, de nós comprar a casa, daí eu digo, daí eu tinha um arroint, Fábio, a vida inteira, a moto, até então, essa função, essa arroint aí, eu disse para a Raina, eu vou lá em, em Boçoroca, levar as baterias para um cliente meu, e, vou atrasar no trabalho, uma mentira, né, Fábio? E daí, eu sabia que eu queria comprar a moto, mas tinha outra superioridade, que era a casa, nós não tínhamos comprado ainda, isso eu já te digo, foi em julho ali, esse negócio da moto, logo depois veio a oportunidade da casa, daí eu tinha a moto lá, e daí eu andava muito pouco, Fábio? Dá uma voltinha e tudo mais, daí surgiu um negócio para a moto, no mesmo instante, surgiu a oportunidade da casa. Era para ser a casa, né? Era para ser. E daí eu digo, não, tá aqui, a hora é agora, entende? E daí, tu tem um pouco de medo, sabe, Fábio? E daí eu digo assim, porque é um investimento alto, né? E daí eu digo, cara, mas tu pagar aluguel, não é, isso aí nunca vai ser teu, né? Sim. Então, eu digo assim, não é a hora é agora. E daí, compramos a casa, Fábio, e já vai para, já fez um ano, na verdade, né? Na verdade, que a gente se mudou, vai fazer um ano em fevereiro. Fevereiro, daí a gente reformou e tudo mais, e daí a gente às vezes está brincando com um sonho que parecia tão distante, Fábio. Pois é, né? E como é que é as coisas, né? E daí aquele detalhe, tudo tem um momento certo, tu entende? Não adianta tu querer atropelar as coisas que não vai, porque tipo, a minha mãe é evangélica, o pai não vai, não é crente, né? Que a gente diz, né? Não é evangélico, mas assim, a mãe, eu sempre digo, se tem uma pessoa que vai para o céu, é a mãe, sabe? Ela é muito de boa, Fábio. E daí até eu brinco com ela, eu digo, ah, porque eu moro do lado da casa deles lá, Ah, tu mora pertinho ali. Daí eu disse para a mãe, eu digo, mãe, eu vim morar do lado aqui para cuidar da senhora, porque o pai é muito teimoso, aqui uns dias mais nós vamos botar ele no asilo, brinco com ele, sabe? E daí fica bem bravo, né? E daí, Fábio, o tempo vai passando, né? Vai passando e as coisas se organizam, quando é para acontecer, acontece, tu entende? Não adianta eu dizer assim, Fábio, eu quero comprar um carro amanhã, tu pode ter o dinheiro, mas às vezes não é o momento certo. Não é o momento certo, exatamente. Entende? Porque nem tudo é dinheiro, né, Fábio? Hoje, em primeiro lugar, o cara tem que botar a felicidade, eu acho que em primeiro lugar, né, Fábio? Porque o mundo vem do jeito que a gente está vivendo, né, Fábio? É, não, realmente é desafio. Até às vezes, chegou um cara agora, semana passada, lá na loja, eu ainda estava conversando, porque eu sempre gostei de carro rebaixado, suspensão a área, essas coisas, Acho lindo, Fábio. E é bonito, eu também gosto. Hoje não me vejo mais, tu entende? Mas eu acho muito lindo. Gosto, tu entende? Gosto? É. E daí, tu sempre gostou dos carrão, suspensão a área, rodão? É. Não, hoje não tenho de cara. É outras prioridades, tu entende, Fábio? Eu gosto de moto hoje, eu tenho uma popzinha lá, e até a Rayane que anda, então assim, Fábio, tu vai amadurecendo, e vai surgindo outras prioridades, tu entende? Porque eu sempre digo assim, Fábio, hoje as pessoas se importam muito com o que tu anda. O Fábio, pá, mas ninguém conhece o Fábio. Não, o Fábio tem uma BMW branca. Parece que tu vale aquilo ali, Parece que tu vale aquilo ali. Infelizmente, é assim que as pessoas se julgam, né? Porque assim, Fábio, as pessoas julgam muito pela aparência. verdade. E eu vou te dizer assim, Fábio, hoje, cada dia que passa, tá mais complicado na questão, então, a gente tem que... O que é a essência da pessoa, o que realmente é a pessoa. É, e assim, Fábio, só que hoje poucas pessoas valorizam isso, né? É, Tu falou na tua mãe, que é crente, eu sei que tu também gosta da palavra, Júnior, Te referiu várias vezes, o pai velho de cima, então, como é que a questão da fé, para ti, Deus? Queria que tu falasse, e se tu tem alguma experiência sobrenatural, algo que tu possa relatar para a gente aí? Fábio, algum livramento, enfim? Assim, ó, eu sempre digo, a gente está na chuva, você molhar, né, Fábio? Você já diz o ditado, né? Então, Fábio, uma vez, tem uma mulher da Dente Tocantins, Caliane o nome dela, ela é muito amiga da minha irmã, e é uma mulher evangélica, e daí, aquele tempo ali, não tinha as gurias e tudo mais, a gente ia para um campeonato de som lá em Rosário do Sul, e daí nós estávamos indo entre cinco, entre cinco num carro só, naquela época eu tinha um golzinho quadrado já, daí eu digo, não, vamos, vamos num carro só, o tempo estava nublado, assim, querendo chover, e daí, a Caliane pegou e falou, ligou para minha irmã, disse que me via, no acidente, que ia ter um livramento. Ah, é? Só que daí, o que acontece, Fábio, tu, muito teimoso, tu não leva a sério, tu entendeu? Sim, sim. Porque eu sempre digo, tem coisas que tu aprende quando tu amadurece, né? Vai com o tempo ali, tem gente que passa a vida inteira, leva tu na resenha e não amadurece, É verdade. Então, a gente estava indo, Fábio, passamos o trevo de Itacurubi, o trevo que pega para a banda de Santiago lá. Ah, sim. Um pancadão de chuva, Fábio, saltou um limpador da Paraty, saltou o limpador, e a gente cortou a frente, na verdade, não chegou a cortar a frente, vinha uma pageira preta, nunca esqueço, vinha vindo, e a gente bateu atrás da caminhada, a caminhada tombou e foi, acabou com a Paraty, a Paraty não conhecido o nosso, e acabou, acabou, a gente se escapou de morrer, todos nós ali, por questão de infração de 3 segundos, teria pegado no meio, tinha matado tudo, nossa. E daí, eu te digo assim, a questão do livramento, e tu acreditar em Deus, sabe, Fábio? Porque assim, eu não vou na igreja direto, mas eu sempre estou pagando meu voto, né, Fábio? Às vezes, tem gente que diz assim, ah, mas, porque fulano, ciclano, vai ser beneficiado desse dinheiro. Fábio, eu não me importo. É algo teu que tu acredita, né, Júlio? É algo meu que eu acredito, e eu sempre digo, pai velho não dorme, eu sempre vou falar, né? Então, Fábio, assim, as coisas, é bem impressionante, Fábio, eu acredito muito em Deus, sabe? Às vezes vou na igreja, nem sempre vou, às vezes a gente erra muito, tem que pedir bastante, e agradecer. Tu é um cara que agradece, Júnior? A gente tem que agradecer sempre, Sempre, né? Porque eu sempre digo, Fábio, a gente tem que ter fé. Isso. Porque, cara, assim, o mundo que a gente está vivendo hoje, é muito complicado. Realmente, né? Então, eu tenho que dizer assim, Fábio, vou até botar uma questão. Tá. O momento que a gente está vivendo hoje, chuva, 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 está difícil. Os produtores não conseguem plantar, não deu trigo e coisa e tal, só que, Fábio, no comércio em geral, atinge todo mundo, a gente sabe que atinge. Então, Fábio, tem gente aí para cima, que dormiu de noite, com a casa coberta, e ameceu com a roupa do corpo, quando muito. É, realmente. Então, a gente tem que se acontar feliz, Fábio, tudo que está acontecendo aí, hoje veio essa epidemia, para testar a fé de todo mundo. Eu fui abençoado, não peguei Covid, entende? A mãe pegou, a mãe das minhas gurias pegou, as minhas gurias não pegaram, a Rayane teve Covid. Então, graças a Deus, a gente não perdeu pessoas, familiares, né, com a questão do Covid. Sim. Mas eu sempre digo assim, Fábio, tu tem que ter muita fé em Deus, porque, o que é que a gente é, Fábio? É, boa essa tua, teu questionamento. Não, eu vou te dizer assim, Fábio, se tu não acreditar em Deus, tu vai acreditar em quem? Então, a gente tem, Fábio, que sempre agradecer, porque não é só pedir, né, Fábio? Tu já notou que nos momentos bons, tu esquece de Deus. Tu não agradece. e só de tu passar mais um dia, que nem a gente está aqui conversando hoje, eu vou sair daqui, eu não sei o que pode acontecer, mas só do que a gente, a gente viveu durante o dia, mais um dia de vida, já é motivo para agradecer, né? Com certeza. Porque, Fábio, eu vou te dizer assim, tem muita gente que sai e não volta, entende? Tem familiares que, ah, última conversa ali. Quando vê, né? É tudo muito incerto, né, Fábio? Realmente, eu gosto muito de agradecer, e a todo momento, acho que Deus, né, Júnior, e a galera que está nos curtindo em casa, esse relacionamento, essa intimidade, tem que ter toda hora ali. Pensamento, conversando, enfim, fazendo o bem para as pessoas, né? No momento difícil, tu sempre pede para Deus, Sim. Então, porque não é justo tu pegar e agradecer também, né? Mais que justo, né? Mais do que justo. Então, tu tem, Fábio, que sempre agradecer, porque, eu sempre digo, momentos bons passam, os ruins também passam. A outra semana passada, eu estava bem preocupado, Fábio, porque do dia 1º até o dia 10º foi bom. Sim. Do dia 10º até o dia 20º já não estava muito bom, porque muita chuva, as pessoas não saem, Fábio, agora já saiu um solzinho, já engrena de novo. dá aquela movimentação. Então, o que acontece? Só que não depende de mim, Fábio, não foi eu que fiquei em casa, porque eu não quis trabalhar. É porque não é o momento, tu entende? E tem que entender, compreender isso, né? Tem que compreender. E o momento passa, Fábio, passa, tudo passa. ou eu se abdico, a única coisa que não tem falta é a morte. Tu entende? Então... Que legal, cara, viu? Sensacional o nosso podcast hoje, e eu sabia que ia ser especial, né? O teu nome já estava na minha cabeça, mas aquela história, né, Júnior, tem um momento certo para tudo, né? Claro, e assim, Fábio, a gente tem que brincar e ser feliz, o resto acontece. Só que tem um detalhe, Fábio, que eu vou ter que falar, antes da gente fechar, tem pessoas que não estão contentes no trabalho, Fábio, a gente escuta muito isso, só que tem que botar uma coisa sempre na balança. Vamos ver. Alguém está te observando, Fábio. Realmente. Às vezes, daqui a pouco, assim, ó, eu estou lá atendendo, não estou contente. Eu tenho que te atender da melhor forma possível, de qualquer jeito, porque daqui a pouco, amanhã, depois, tu vai me dar uma oportunidade. Então, se tu não está contente, Fábio, no lugar, no ambiente que tu está trabalhando, às vezes, teu chefe não está te valorizando, como tu deveria, gostaria de ser valorizado, o momento acontece no momento certo, Fábio. Tu está na vitrine, tu entende? Acho que é legal o seu toque, para quem está insatisfeito, está nos curtindo agora, né? Fábio, assim, eu sempre gosto de colocar essa ideia, porque eu sempre digo assim, Fábio, às vezes, tu não está satisfeito. A gente já falou, uns minutos atrás, não está satisfeito, mas tem alguém que está observando. Então, tem um amigo meu, Fábio, o Cláudio, me falou isso aí uma vez. Eu trabalhava lá no Giovanni, e daí, dali para frente, surgiu outras oportunidades. Alguém está observando a gente sempre, não entende? Porque tu está na vitrine. Então, às vezes, tu não está satisfeito, não é só questão salarial. Sim. Mas, às vezes, daqui a pouquinho, o teu patrão lá é meio bruto. Ah! Qualquer coisinha, te fica ali as patas, porque já não está no momento muito bom. Isso, exato. Então, cara, daqui a pouquinho, tu vai atender uma pessoa, quanto menos espera aquela pessoa, vai ter surgido uma oportunidade. E é bem assim, né, Júlio? E é bem assim. Fábio, e eu sempre digo assim, a vida da gente é um leque de oportunidade, vai de cada um querer aproveitar, né? Porque, Fábio, o medo faz parte de qualquer negócio. Com certeza. Faz parte. Eu estava com medo de chegar aqui antes. Mas veio, né, encarou aqui, e você saiu super bem. Daí, assim, Fábio, é uma coisa que é uma novidade, tu entende? É, exato. E todo mundo é capaz de aprender, e todo mundo é substituível, Fábio. Não pense que eu sou a melhor pessoa do mundo adentro do atacadão que eu não sou. Amanhã ou depois, se eu não dou certo, me troco. não dá conta pelo que eu faço, bota um dois, divida o salário, vai andar o barco. Mas dá um jeito, né? Dá um jeito, tu entende? É bem assim. E tu entende assim, todo mundo é substituível. E eu sempre digo assim, tu tem que ter, como que eu vou te dizer assim, Fábio, a humildade, a palavra certa é a humildade, de saber que todo mundo é capaz, tu entende? Tu não pode julgar as pessoas, dizer assim, mas esse cara ali não vai dar certo. Às vezes o cara te surpreende e vai dar. E dá. Dá certo. No negócio. Então eu sempre digo assim, Fábio, a gente tem que arriscar, né? Arriscar às vezes faz parte do jogo, né? Faz parte do jogo, Fábio. Para nós fechar, Júnior, rapidinho. Quem é o Júnior? Andrade Machado. Fábio, o Júnior é um cara tranquilo, né? É? Gosta de uma adrenalina, de moto. É tranquilo, mas tu disse assim uma hora, é ruim de lidar. Por quê? Fábio, tem dias que não está no teu dia, né? Tem aquele dia, Fábio, eu disse os ditados, você acordou com os pés destapados? Ah, é? Tu entende assim, mas eu levo tudo na resenha, assim, Fábio. Eu levo de boa, assim, as coisas, estou sempre brincando. Isso. Conversar, converso muito, né, Fábio? Estou sempre brincando. Fábio, eu estava com uma mania, num negócio assim, enxergava um cliente meu na rua e eu digo, viu, tenho promoção lá para ti, tal, tal. O que acontece? É no automático, Fábio. Tu está no negócio ali, tu está no comércio, tu é pouquinho. E eu te digo assim, eu sempre digo, às vezes eu pego cinco clientes para me mandar mensagem, parece uma bobagem, mas três, quatro, eu fecho um brinque. Quem que não gosta de ser lembrado assim, Fábio? É, realmente. Então, eu acredito que as coisas acontecem, né? Então, o Júnior é? Primeira palavra aí. Fábio, eu sou persistente. Persistente. Persistente e tenho coragem, Fábio, porque eu te digo, um homem feio sem coragem, o que que é? Olha aí, tá bom, como é que é o homem feio sem coragem, o que que é? Boa essa, Fábio comigo. Esse Júnior. Esse Júnior. Júnior, para fechar a nossa finaleira aqui, se tu pudesse, né, mandar uma mensagem agora para toda essa galera do planeta inteiro, pudesse escrever na areia da praia, mandar no teu celular aí, para tuas filhas, para a Rayane, para todo mundo que tu gosta e para quem tu não gosta também, algo que pudesse trazer uma satisfação, uma paz, uma tranquilidade, enfim, o que que tu diria? Fábio, eu sempre digo assim, Fábio, a gente tem que estar em paz consigo mesmo, sempre. Isso, cara, isso é importante. Porque eu vou te dizer assim, às vezes, tu não está no momento bom. E tem disso que não está legal mesmo. Não está, não está, tem disso que, tu tem que trabalhar 10 horas, vamos supor, parece que aquelas 10 horas valeu por 15. Só que é o seguinte, Fábio, tudo tem um momento certo, não tem muito o que te falar, tu entende? Eu sempre, a gente sempre está trocando uma ideia, Fábio, Deus sabe o que faz, tu entende? Não é eu que quero as coisas, a gente quer, a gente tem sonhos, todo mundo tem sonhos, só que acontece no momento certo. Às vezes, que nem agora que a gente acabou de falar aqui, estava eu e o Enel falando, às vezes tu vai sair de carro, está um pneu murcho no teu carro. Ah, mas, primeira coisa, tu vinha a pior palavra na boca. É, reclamar, só que daqui a pouco foi um livramento, Fábio, tu ia sair viajar, ia dar uma zebra aí na estrada, e era para te atrasar aqueles minutos ali, na verdade não é atraso, às vezes é o livramento, só que tu vai entender, só por decorrer do tempo, tu entende? Exatamente. Então, Fábio, eu sempre digo assim, não desista, não desista, porque assim, tu vai ter dias bons, dias ruins. E a gente vai cair, vai levantar, Júnior, faz parte da nossa história. Às vezes, eu sempre digo assim, Fábio, tem gente que diz, ah, desceu um degrau, jamais, todo mundo desce, Fábio, um, dois degraus, e tu tem que estar sempre persistindo, para te não deixar cair a peteca, né? Porque, Fábio, o mundo está sempre muito acelerado, quando tu vê, um exemplo, 2023, você foi, né? É, Então, a gente tem que estar sempre fazendo, dando o melhor da gente também, no trabalho, que é aquele detalhe, alguém está te observando, amanhã ou depois, tu não pode tratar ninguém mal, Fábio. É, realmente. Porque eu vou te dizer assim, ó, hoje, eu não estou satisfeito do jeito que tu me atendeu no comércio lá, amanhã ou depois, eu posso estar te pedindo uma oportunidade, daí tu vai me dizer assim, bah, cara, e aí, como é que fica? Como é que fica? Tu te lembra da situação? Tu não vai falar, tu entende? Claro. Porque tu tem que ter o bom senso das coisas, né? Então, tu vai dizer, não, mas esse cara aí não me serve. Às vezes, uma pessoa muito mais simples, daqui a pouquinho, vai te atender o requisito que tu quer, né? Exatamente. Então, Fábio. Legal, cara, prazer te receber, gratidão, viu, Júnior? Fábio, eu que agradeço pela oportunidade. a tua coragem de ter vindo aqui, ter enfrentado teu medo, enfim, né? Fábio, mas tem um detalhe, eu tenho que te agradecer também, porque isso aí tudo começou da questão da rádio, da nossa parceria ali, até quando eu chegava lá, tremia, que nem para ver, né, Fábio? Eu lembro como que evoluiu, eu posso dizer. E gaguejava, eu já disse pra ti, uma hora vou tirar tuas férias, quando tu sair da rádio, vou tirar tuas férias. Então, Fábio, o que que acontece? Tenho que até agradecer muito na questão dessa evolução, porque acontece natural, Fábio, é um bate-papo, eu já vou dizer pra quem, pros próximos que for vir aqui. Isso, qual é o toque que tu dá pra essa galera aqui, que às vezes fica meio com medinho de vir aqui? Assista as gravações anteriores. Olha aí, boa, boa estratégia. Não, mas é que é um negócio assim, Fábio, me ajuda. Acontece natural, tu entende? Nós estamos conversando, e vai fluindo, e tu entende? E tem uma energia legal aqui, é tranquilo, né? É muito tranquilo assim, Fábio, então, que nem eu te disse, Fábio, o dia que atingisse tal número, tu foi o primeiro cara a ter falar, agora, mês passado, dois meses atrás, que eu te disse pra tio, o Fábio, lembra que eu te falei, o dia que atingisse tal número, nós falando um dia na resenha lá, e eu ainda brinquei contigo, viu, vai ser o mês de outubro. Deu certo, não entendo? Realmente, é. Porque não era agosto, setembro, junho, julho, abril lá, que era pra ser aquele número. É, outubro. Era outubro. O plano do velho lá em cima, era outubro. E aconteceu, né, Fábio? Então, graças a Deus, temos que correr atrás da máquina, e... E vamos lá, né? Vamos lá, né, Fábio? Tendo saúde, o resto, nós vamos indo. Que beleza, então. Te agradeço. A parceria da rádio, quem sabe também a Tacadão não vem pra TV daqui, né? Tudo pode acontecer. É, tudo pode acontecer, né, Fábio? É, é isso aí. A gente não sabe o dia de amanhã, que nem eu falo, né? Sempre uso falar, então, tudo acontece no momento certo. Obrigado pela tua presença, viu, Júlio? Fábio, eu que agradeço. Um abraço, meu irmão. Um abraço. Show de bola aí. Te admiro bastante aí, paisão que é, enfim, né, Um abraço, Fábio. Tudo é bom e obrigado pela oportunidade, né? Aí, olha aí, ó. Mais um podcast pra conta. Obrigado, galera, você que tem em casa, nos assistindo, toda sexta-feira é o mix daqui aí, né? Presente na sua vida. Um beijão, um abraço, fica com Deus e até a próxima. Uhul!